TEM VOZ, SUMA TV ONLINE Estão disponíveis aqui no Departamento de Desenvolvimento Social de São Joaquim, também na Prefeitura da Cidade, este panfleto contendo todas as orientações para aquelas pessoas que queiram se inscrever para o sorteio dos lotes urbanizados para famílias de baixa renda. As pessoas podem se deslocar até aqui, este setor, e retirar este panfleto. E junto dele também esta declaração comprovando que não possui nenhum lote no nome, nenhum imóvel no nome e pode concorrer sim a estes lotes para famílias de baixa renda. E a gente está aqui hoje no Departamento de Desenvolvimento Social para falar com a diretora deste departamento, Adriana Pereira Ceribelli, ela que está coordenando estes trabalhos de inscrições, de pré-inscrições, estes cadastros, tirando dúvidas da população, distribuindo também estes panfletos junto com a equipe de trabalho dela. Adriana, bom dia, obrigado por nos receber hoje aqui no seu departamento. Bom dia, Estevam, bom dia a toda a população. É um prazer receber, para poder esclarecer à população como que está acontecendo essa orientação e essa distribuição desse material. Adriana, como que está sendo a procura aqui no departamento pela população, pelos interessados por esse benefício? Olha, ontem foi o primeiro dia que a gente iniciou a distribuição do material. Nós atendemos aqui no departamento aproximadamente 1.250 pessoas, que era o número de declarações que nós tínhamos impresso. Hoje já atendemos aproximadamente 500 pessoas também. As pessoas têm buscado com bastante dúvida, né? E aí a gente aproveita para falar que essa declaração, como você bem disse, é a pessoa declarando que tem ciência de todas as exigências da lei e as suas implicações. Caso forneça algum documento que não seja legal ou real, ou caso não cumpra com todas as exigências de documentação, ela pode ter a sua inscrição anulada, ou se, porventura, for sorteada no dia do sorteio, e ainda assim não cumprir com as exigências, ela pode ter o seu lote restituído pela prefeitura. Agora, uma grande mudança que teve nessa questão, até para organizar mais tranquilamente essa questão, é a certidão no registro de imóveis, para comprovar que esse interessado não possui nenhum imóvel no nome, né, Adriana? Qual foi a mudança nesse sentido? Olha, foi feita uma alteração no decreto, né, que regulamenta a lei, a fim de poder facilitar para as pessoas que estão se inscrevendo, e também por uma solicitação do próprio cartório de registro de imóvel, que não tinha uma estrutura suficiente para atender esse fluxo de pessoas. Então, pensando por esse lado, entendeu-se que a certidão negativa de imóveis, ela só vai ser exigida para aquelas pessoas que forem contempladas com os 125 lotes. Aí, após o sorteio, ela tem até 5 dias para apresentar essa certidão, né? É, tem que ser esse prazo, porque o cartório, ele só entrega a certidão após 5 dias da solicitação. E aí, nesse sentido, ontem o pessoal do cartório ficou muito assustado, porque não tinham essa estrutura para atender, e talvez nem pudessem emitir as certidões nesse tempo necessário, que é a exigência do próprio cartório. Então, essa mudança veio, foi muito interessante, foi muito boa, a população agradece, o próprio cartório também, e não vamos deixar de cumprir as exigências da lei. Agora, Adriana, algumas pessoas que até fizeram essas perguntas nas redes sociais sobre aquelas que já efetuaram o pagamento dessa taxa para retirar essa certidão. É importante dizer que ela não vai perder essa certidão, porque caso ela seja contemplada, ela já tem essa certidão, né? Sim, e além disso, Estevam, nós estamos na iminência de iniciarmos também inscrições para as casas do CDHU. Essas certidões, elas também vão valer para a inscrição das casas do CDHU. Então, de qualquer maneira, quem já tirou não vai perder, ela vai poder usar caso seja contemplada, e também, se não for contemplada, para poder efetuar a sua inscrição para as casas do CDHU. As pessoas, neste momento, veem quais são os documentos necessários e quais são as pessoas que podem se inscrever. Mas, tem algumas dúvidas que a gente precisa esclarecer para a população que as principais que a gente sabe é como comprovar a residência no município há 10 anos. Quais são os principais documentos ou as principais maneiras para essa comprovação? Bom, nós vamos ter uma comissão que vai analisar todas as inscrições após o dia 3 de novembro. Nesse sentido, nós temos orientado as pessoas que elas podem trazer cópia de contrato de aluguel, cópia de carteira de vacina dos filhos, comprovando que eles são acompanhados nos postos de saúde nos últimos 10 anos, cópia de declaração ou histórico escolar da própria pessoa ou dos filhos, comprovando que estão regularmente matriculados e frequentando a escola de 2009 até 2019. Declaração do cartório eleitoral comprovando que votou em São Joaquim da Barra nas eleições de 2009 até 2019. Então, nós temos várias possibilidades de comprovação de residência nesse período. E a gente tem feito essas orientações. Algumas famílias já são cadastradas aqui no departamento através do cadastro único. Esse cadastro, se também tiver mais de 10 anos e ela for acompanhada, também vale esse cadastro, Adriana? A gente, se a pessoa tiver alguma dificuldade de trazer esses documentos, nós podemos fornecer uma declaração, até porque nós temos dois cadastros na assistência. O cadastro único, que é o pessoal do CRAS, que acompanha, e nós temos o nosso cadastro de benefício eventual concedido aqui por esse departamento. Então, a gente tem essa condição também, porque a gente tem tudo registrado aqui. Registrado todo o período em que a pessoa vem e é acompanhada por nós. No cadastro único, existe uma orientação de atualização cadastral periódica a cada ano, a cada dois anos. Então, a gente sabe se a pessoa reside aqui nesse período, é possível também a gente fornecer essa declaração. Agora, aquelas pessoas que recebem o BPC, aquele extrato também do banco, um documento do banco comprovando que ela recebe há muitos anos, também vale, né, Adriana? O cartão SUS... É, eu acho assim, o cartão, só que o cartão SUS, ele é utilizado em território nacional. Entendi. Então, talvez o cartão SUS não seja o mais adequado. Mas toda pessoa que recebe algum benefício, seja o BPC ou que seja aposentada, ou recebe uma pensão por morte, uma pensão vitalícia, ela pode pegar, por exemplo, no INSS, um extrato de concessão de benefícios nesse período, o próprio site, né, da Previdência também, ela emite alguns relatórios, algumas declarações, a pessoa, se tiver acesso, ela mesma pode entrar, né, então, assim, existem várias possibilidades. Na medida que as pessoas vêm aqui para retirar a declaração e o panfleto de orientação, elas vão passando para a gente a sua situação e a gente vai orientação dentro... passando orientação dentro da condição de cada um o que é possível ser feito. Por isso que é importante vir até o departamento, porque a gente ouve cada caso e para cada caso a gente pode fazer uma orientação mais adequada. Bom, muito bem orientada essa questão da comprovação da moradia na cidade há 10 anos. Agora, outra dúvida também é a pessoa dizendo, olha, eu trabalho, mas não sou registrado, como que eu posso comprovar de um a três salários mínimos, lembrando que é da família, é do grupo familiar que tem que ter esse rendimento, como comprovar, Adriana, na prática e linhas gerais essa renda? Olha, as pessoas que são autônomas e que possuem MEI, né, abriu uma microempresa individual, na hora que ela vai abrir essa MEI, ela tem que declarar qual vai ser o rendimento dessa empresa anual. Então você consegue pegar uma certidão, uma declaração da MEI, mostrando qual o rendimento que essa pessoa tem. Se a pessoa não tem MEI, mas trabalha como eletricista, encanador, pedreiro, manicure, cabeleireira, faxineira, o que a gente tem orientado é para que essas pessoas busquem, as pessoas para quem elas prestam esse serviço e peçam uma declaração para fins de inscrição no loteamento, é bom que essa declaração deixe bem clara, que olha, eu declaro para fins de inscrição do sorteio de lotes urbanos, que a pessoa tal presta serviços periódicos recebendo mensalmente o valor X. Essa pessoa que der essa declaração, ela assine, precisa ser reconhecido firma. Toda declaração tem que ser reconhecido firma para dar veracidade e garantia de que é um documento oficial. Eu também tenho orientado algumas pessoas extratos bancários, porque quando você tem conta no banco e você recebe pagamento, vamos supor que você é um pedreiro, um cerveja de pedreiro, toda semana você recebe o pagamento ou quinzenalmente deposita no banco. Então uma conta onde existe uma movimentação regularmente de um salário, dois salários ou três salários, um extrato dos últimos meses, um extrato bancário no nome daquela pessoa que está se inscrevendo, comprova que ela tem esse fluxo de movimentação de dinheiro na sua conta e isso também serve como comprovação. Declaração também do chefe, do patrão para esse empregado que presta apenas serviços para aquele chefe ou para aquela empresa, uma declaração também do responsável pela empresa ou o chefe também serve, né? Serve, sim. Só que assim, sempre destacando que as declarações precisam ser reconhecidas firmas da pessoa que está fornecendo a declaração. O reconhecimento de firma, ele é essencial para declarações. Agora é importante dizer que é a renda da família. Às vezes a pessoa fica preocupada em justificar o ganho dela, mas às vezes tem alguém na família que recebe um salário mínimo, um salário mínimo e meio e... Junto, quer dizer, nós temos uma família que é composta por cinco pessoas. Três pessoas da família trabalham. Então quando você somar o salário de cada uma, o rendimento de cada um, tem que dar de um a três salários. Não pode ultrapassar porque assim está previsto na lei. É a comprovação da família. Agora, a inscrição, a pessoa que vai fazer a inscrição no nome dela, ela pode, como você disse, não ter renda, mas o marido ter, a mãe ter renda, e ela não necessariamente é a que vai fazer a inscrição, trabalhar ou está desempregado? Tem esse problema? Tem tido algumas dúvidas nesse sentido. Não tem problema. O casal, por exemplo, o marido trabalha, a esposa não. Mas vai fazer a inscrição no nome da mulher. Não tem problema nenhum. Desde que ela comprove que a família tem aquele rendimento. Isso tem acontecido em algumas situações. Por quê? Porque no dia da inscrição, no dia 3 de novembro, muitas pessoas vão estar trabalhando. Trabalha em empresas que rodam turno, nós temos casos de pessoas que trabalham viajando. Então, as esposas, elas têm nos procurado nesse sentido. Não tem problema nenhum. Se a renda da família for comprovada, a esposa pode colocar a inscrição no seu nome ou vice-versa. Vamos supor que o marido está desempregado, mas a esposa trabalha, comprovou renda, a esposa com os filhos, pode fazer a inscrição no nome dele. Não tem problema. O rendimento de criança que tem a pensão do pai, mas é para a criança, também entra na contagem do orçamento familiar? A gente precisa fazer uma análise em relação a isso, porque a gente sabe que o pagamento de pensão é uma coisa que muitas vezes não acontece periodicamente como deveria acontecer. Então, a gente vai ter que pedir recibos desse pagamento de pensão nos últimos meses para ver se essa pensão acontece mesmo mensalmente, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa que tem que pagar a pensão fica desempregada, pula em um mês ou dois, então não é uma renda fixa. Pensando que a pessoa, depois que ela tiver o lote, ela vai precisar de recursos para construir a casa. Se ela não construir essa casa nos três anos e não conseguir justificar com uma justificativa plausível, ela pode perder o lote mesmo posteriormente. Então, é importante que essa comprovação de renda seja uma renda que realmente aconteça periodicamente. Adriana, vocês vão considerar a renda do trabalhador que tem esse rendimento através do salário base, do que ele recebe na carteira, ou também, às vezes, no mês, que ele trabalha e faz muitas horas extras durante o decorrer de um tempo e depois, talvez, numa entre safra, ele não faz hora extra e ganha menos. O que vocês vão considerar nessa questão da renda dos três salários mínimos? Olha, nós temos que considerar o salário base, porque a hora extra, ela não pode ser computada como salário, né? Como bem diz o próprio termo, hora extra. Às vezes faz, às vezes não faz. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham na usina, né? Então, durante a safra, faz hora extra. Na entre safra, não faz. Ganha menos, ganha só o salário base. Então, seis meses recebe, seis meses não recebe. Então, a gente não pode considerar a hora extra como salário. Então, a gente está considerando o salário base. Quem não é casado no papel, Adriana, tem uma relação estável, porém, não registrada em cartório, não tem essa comprovação de que eles moram juntos, né? Que são ou casados, ou tem essa união estável. Tem algum problema de participar? Como que funciona? Não tem. Não tem problema nenhum de participar, e até porque a cópia da certidão de nascimento dos filhos pode servir pra gente de parâmetro de que eles estão juntos. Ou também, se não tiver filhos, pode buscar no cartório civil uma declaração de união estável. Eles emitem essa declaração, eles apresentam alguns documentos que exigem, é possível também isso lá no cartório, tá? Pra gente, encerrando a entrevista, Adriana, muito produtiva, né, essas orientações, porque muita gente tem dúvida com relação a isso, é, pessoas que moram no mesmo quintal, que às vezes tem duas ou três casas, são famílias que moram nesse espaço, porém, em casas diferentes. Muitas vezes, até a luz, a água, vem no mesmo talão, mas eles moram em casas separadas, pertencendo a núcleos familiares diferentes, dentro da mesma família, de maneira geral. Podem participar pessoas, nesse sentido, que moram no mesmo quintal, porém, em casas diferentes? Pode, pode sim, não tem problema. O que acontece é que essas situações, elas vão ser analisadas, analisadas, quando... Aí depois a gente indica. É, se a pessoa for contemplada. Vamos supor que nós somos parentes, eu moro na casa da frente, você mora na casa do fundo. Aí você traz pra mim, essa informação na inscrição. Quando a gente, você for sorteado, a equipe que vai analisar a documentação, ela vai fazer uma visita pra conferir em loco se essa é uma realidade. Se realmente existe casa da frente, casa do fundo. Agora, existe uma outra situação também, Estevam. Existem casais com filhos que moram dentro da casa dos seus pais, porque não tem condição de pagar o aluguel. Então, essa situação também, a família pode se inscrever, não tem problema nenhum, porque vai ser uma oportunidade dela ter uma casa pra ela. Isso acontece muito. Então, pode se inscrever também. Tá certo, Adriana. Muito obrigado por nos receber, aqui hoje no departamento. Lembrando que as inscrições serão realizadas apenas no dia 3 de novembro, no ginásio de esportes, das 8 às 16. E vocês terão lá toda a equipe, toda a estrutura pra receber essa população. Não precisa ficar posando, posar na fila. Pode ir tranquilamente. Vocês vão dar toda essa estrutura pra receber essa população, né Adriana? Sim, nós estamos organizando toda a logística. Nós vamos estar com uma equipe grande pra receber todo mundo e atender todo mundo. Cada um vai levar a sua documentação, a cópia de documentos, tudo. Coloque tudo dentro de uma pastinha, de um envelope. Se tiver dúvidas, né, em relação a essa documentação, se tá tudo correto, se tá faltando alguma coisa, até sexta-feira que vem nós vamos estar aqui à disposição. Pode trazer esses documentos, a gente confere, vê se tá tudo certinho pra pessoa ficar mais segura, pra poder chegar no dia 3 e conseguir efetuar a sua inscrição. Obrigado, Adriana. Sucesso aí pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.